Olá, está começando mais um programa pedido de vista diretamente aqui do estúdio multimídia do Parlamento Gaúcho, um espaço para que deputados e deputadas expliquem seus projetos de lei, em especial neste momento em que o Estado enfrenta a pior crise climática de sua história. Hoje, para nossa satisfação, estamos recebendo aqui o deputado Luiz Marenco do PDT para falar sobre dois projetos de lei, o PL 137-2024 e o 156-2024. Prazer em recebê-lo aqui. Tudo bem, deputado? Seja muito bem-vindo. Deputado, vamos começar falando sobre o PL 137, que altera uma lei já existente relativa à proteção aos animais aqui no Estado. É isso, né? É isso. E bem como tu falaste, ela altera porque é necessário alterar. Todos nós, os amigos que estão nos vendo neste momento, pela TV Assembleia aqui, sabem do acontecimento de duas pets aqui em Porto Alegre, né? É verdade. É uma coisa que é muito séria. Para quem gosta de animais, né? A Júlia Sartori me botou aqui, o senhor me desculpe. Não, mas é informação, é informação. É informação. Foram 170 animais que morreram em duas lojas pet, só aqui de Porto Alegre. Imagina. É. E o que eu achei mais bárbaro, meu irmão, de tudo isso aí, é que as pessoas foram nas lojas para juntar os computadores, não para salvar os animais. É, isso é... É um ser. Como nós somos um ser, eles também são um ser, tá? Então, eles têm vida, eles respiram, eles comem. Tudo que a gente faz, eles fazem igual. É a mesma coisa. É tudo igual. Tu vê, nós trouxemos uma colinha aqui, ó. Não tem problema. Nessas enchentes, nesses 40 dias aí, quase 40 dias, 18.873 animais estão abrigados provisoriamente no Rio Grande do Sul por causa das enchentes. Puxa, isso é uma... Em 346 locais. Então, tem 346 locais onde estão esses animais. Claro, a instância velha tem mais, mas é como se fosse uma cidade, é uma cidade inteira, uma população de uma pequena cidade gaúcha. Quando eu estou aqui na Assembleia, eu fico em Guaíba. Tu sabe o que aconteceu em Guaíba. Não, Guaíba foi... Sabe? É o Dourado do Sul. Foi devastado. Os animais. É. Alguns até morreram, porque os animalzinhos, né? E outros foram salvos. E outra coisa. Eu já até estava assistindo, deputado, uma policial de São Paulo que adotou o gaúcho, um petiço. Ela levou, achou ele, encontraram e ela levou. Não, não aguentou e levou de tão... Aquela, eu não me lembro se é Leila o nome dela, presidente do Palmeiras. Sim, Leila. Vieram trazer um monte de coisa para cá e quando vieram, aproveitaram, já levaram um monte de cachorro também no avião. E já doaram os animalzinhos. Eu achei um ato de bondade dela maravilhoso. Puxa, fantástico. Porque ela ajudou, né? Ajudou. Então, tu imagina só, esses animais totalmente perdidos. Eu estava falando com a Bibi e a Bibi me dizendo que ela estava agora nos regaços. Ela e a mãe, estávamos nos resgates de cachorros, gatos e tal. E tinham os animais, eles te enxergam, eles têm medo. Eles estão apavorados, psicologicamente afetou. E quando são bem tratados, quando você chega em casa, né? Claro, mas tem uma gente, com todo esse desastre que aconteceu, os animais, tu tem que entender. Muitos morreram. Então, ela disse que demorou dois dias para o cachorro abaná-cola para ela. Para acreditar nela que ela era um amigo. Uma das medidas incluídas, deputado, é a criação do cadastro estadual de adoção de animais. Essa ideia vem em especial, obviamente, após essa catástrofe ou o senhor já vinha... Não, tu sabe que esse projeto já não é de agora. Não é de agora, né? Não, não é de agora. Nós fomos procurados pelo princípio animal, que é uma instituição maravilhosa, que cuida dos animais. Geralmente, nós temos até outro projeto dos carroceiros, das carroças. Nós temos outro projeto das carroças que o princípio animal nos pediu. E é também um ponto muito delicado e que tem que ser tratado. Importantíssimo. E esse também dos animais, desde o mandato anterior, nós já estamos com essa ideia. Só que agora estourou e nós não conseguimos segurar mais. Não, vamos fazer alguma coisa porque está feio. Está feio. Então, o que acontece? Esses animais todos serão cadastrados. Tu vai saber a cidade, tu vai saber o pelo, tu vai saber a idade, tu vai saber... E não vai ser uma tarefa fácil. Não, vai ser vacinado assim, vai... Toda a história. O senhor falou em 18 mil que estão... Já tem uma estimativa de quantos... Além desses 18 mil... Eu já até ouvi falar que estão falando em 20 mil, Mariana. Ou mais. É. Ou mais. É muito animal. Está perdido aí. Então, tu chega lá, tu vai entrar no computador... Era isso que eu ia perguntar. Qual é a mudança prática para quem está nos vendo, nos ouvindo, nas redes sociais, na TV, na rádio? Esse cadastro estadual de adoção de animais, vai ter um nome, uma sigla, sei lá o quê. Tu vai entrar na internet, vai chegar, vai clicar lá e tu vai ver os animais. Vai ter a fotinho, vai ter tudo. Tu vai ver o animalzinho, tu vai saber histórico dele, de onde que ele é. Se ele tem alguma doença, se ele não tem, se ele tem um... E facilita para quem quer. Falta um mãozinho, um perninho. Tudo vai... Tudo certinho ali. Então, esse cadastro é importante para aquele que queira adotar. Não pode ir no lugar, mas ele vai ver na sua casa, no celular, tudo direitinho sobre a situação daquele animal. A idade, tudo. Que avanço, que avanço, que avanço. Porque não é simplesmente tu proibir. Não, claro. Sabe, tu proibir. Tá, mas proibiu e agora? O que vão fazer? Né? Na minha cidade tem uma fruteira e a fruteira vende calopsita. Como é que a gente vai vender animalzinho numa fruteira? É, numa fruteira. Vende lá, tem uma gaiola cheia de calopsita, os bichinhos, coitadinho. Vende também muda de árvore. Tudo bem, mas só que tem uma pessoa lá em Santana que também ela só vende mudas de árvore. Então, o que a gente está prejudicando é aquela pessoa. E outra coisa, os animais vendendo uma fruteira, uma gaiola de 30 por 30? A partir de agora, deputado, qual vai ser o processo do projeto? Ou seja, a tramitação? Tá, ele vai pra CCJ. Não sei se já vai semana que vem pra CCJ. Mas olha aí que coisa boa. A CCJ, pra gente explicar, é a primeira comissão pela qual passa um projeto. Qualquer projeto tem que passar pela CCJ. É obrigatório passar por lá. E aí, o que acontece? Nós temos esse projeto. Nós falamos da proibição de venda também, né? Sim. Vamos proibir venda de animais domésticos em pet shop. Pois é, isso é uma polêmica. O senhor sabe que eu estava lendo uma notícia agora há pouco, no G1, na internet, no site, de que centenas de animais, milhares, perdão, foram mortos num incêndio na Índia. Especialmente aves e cobras. Estavam todos numa caixa. O animal não tinha como se defender. Todos morreram carbonizados. É o que aconteceu com essa loja que eu te falei ali. Eu não vou dizer o nome. Sim, sim. O amor já sabe. Mas é o que aconteceu com a loja. Eles voltaram, retornaram lá, foram avisados. Só não aconteceu na Ipiranga, porque ali na Ipiranga a água não foi. É. E outra coisa importante dizer também, né? Eles foram avisados que a água chegaria lá. Eles poderiam ter salvo tudo. Mas não fizeram. Não fizeram nada. Foram lá buscar os computadores, só. As vidas ficaram, que hoje já não são mais vidas, né? É, não é. É como tu falou, cento e poucas, nós perdemos cento e poucos animais aí. A proibição de vendas de animais pet shop, tá. Isso aqui, nós estava... 170 animais. É. Nós estava falando sobre esse projeto desde a semana retrasada, ou semana passada, que tá quais animais? Pois é. Quais animais? Bom, cachorro, gato... Animais de estimação? Não, é. E outra coisa, a calopsita, os bichinhos da gaiola... Tá, isso aí, nós vamos proibir a venda. Aí foi falado, tá, mas e a questão, assim, dos pintinhos, dos patinhos, tal. Aí eu disse... Aí eu falei pra Mariana e pro César. César, eu moro em Santana da Boa Vista, uma cidade do interior. O pessoal da campanha vem comprar os pintos porque é o alimento deles, porque vai produzir o ovo, vai produzir a carne. Então, esse pessoal da campanha, eles cuidam dos animais. É verdade. Eles cuidam, eles dão remédio. Olha, o homem do campo, pra quem visite um dia o pessoal do campo, pode ser... O apartamento não tem a menor... Não, como ele cuida um cavalo, como ele cuida um burrego, desde que nasceu, o troço é impressionante. Então, essa gente, esses animais, né, pode ser vendido no interior de chegar numa loja. Mas Santana vende. Sim, sim. Disciplinadamente. Claro. Disciplinadamente. E outra coisa, ó. Também vai ter outro cadastro estadual de criadores de animais. Seca. Olha aí. Aqui, ó, seca é o... Estadual esse cadastro. É estadual. O que que acontece? Porque hoje nós... Tu tem um canil. Tu vende cachorro, vamos dizer. Sim. Raça tal. Ali no teu canil, aquele cara que é o sério, aquele cara que é organizado, ele... A identidade desse sentimento dele é mais completa que a nossa. Sim. O nome do avô, o nome do pai... Claro. De onde que é... Organizadíssimo. Então, isso aqui vai ter outro cadastro. Pra quê? Aquele cara que não for cadastrado, tá fazendo sacanagem. Tu não viu agora em gravata aí? Uma senhora que criava dentro de casa... É. E uma senhora ainda. Os cachorrinhos de raça que, nas fotos, nos vídeos do site, tu olhava que coisa mais maravilhosa. Não. Aí, por lá, eles viviam no meio, vocês imaginam do que que eles... Toda aquela sujeirama lá, os animais... Vai. Uma situação periclitante e revoltante. Nós somos lá em casa cachorreiros. Nós temos quatro cachorros adotados. Eu gosto de gato, de pintinho... Até o gato apareceu agora em casa, viu? Mas o cachorro... Antes, o nosso tempo tá acabando, mas antes o senhor também protocolou um outro projeto, o 1562024, que quer instituir o 1º de maio como o Dia do Voluntário Gaúcho no Rio Grande do Sul. Qual é a diferença? Qual é o papel e a diferença do voluntariado? Depois desse episódio, o que fica para o senhor... Tu quer ver uma coisa? Tudo que aconteceu no nosso estado aqui, né? Eu posso dizer que o nosso estado só foi aqui. Até o governo federal se mexer. Foi... Olha, demorou um tempinho. Até a nossa segurança se mexer, porque estavam assaltando as pessoas que estavam salvando vidas. É, isso foi o fim da pecado. Roubando, estavam... Roubando as casas em São Leopoldo... Incrível, incrível. Então, deu um horário para chegar, mas quem é que chegou primeiro? O voluntário. Exatamente. É uma pessoa que nem nós, que simplesmente sentiu a mesma dor e foi lá ajudar. Eu vou te dar um exemplo. O Alex Zabel trabalha com a gente. O Alex Zabel mora na Matias Velho, em Canoas. Bah! Não precisa dizer que ele perdeu tudo. Não, evidente. No outro dia, que ele perdeu tudo, no mesmo dia saiu de casa, levou a sua esposa, seu filho, para a Nova Santa Rita. Sim. E está lá até agora, 32 dias salvando gente. Medendo o peito na água. Apareceu várias vinas, trilizando o jornal. Se as pessoas querem conhecer o Alex Zabel, é aquele que está com o bonezinho da KTO. Ele ficou famoso. Ele ficou famoso. Ele mete, foi o cara que salvou um gatinho, dois metros de água lá. Uma senhora pediu, salva meu gato, salva. Ele nadando, dois metros de água suja. Até ele pensou, agora fez um exame para ver se está coletivo com a espirose, né? Não estava, graças a Deus. Mas que belo exemplo. Esse é o voluntário. É essas pessoas que têm que ser lembrada. Essas pessoas têm que serem lembradas. Porque esses são os heróis. É verdade. Herói não é jogador de futebol, é big brother, não. Não são os nossos. Heróis é essa gente aqui, que perdeu tudo, e não é um. Vários perderam tudo e estavam lá, ajudando a salvar as vidas. Isso é que é o mais importante. Eu acho maravilhoso isso. É um baita de um exemplo e com esse belo exemplo de registrar. E com esse belo exemplo que o senhor registrou aqui para nós, a gente está terminando o pedido de vistas. Mais uma vez, eu quero agradecer o deputado Luiz Marenco, do PDT, que falou sobre dois projetos. O PL 137 2024, que trata da proteção aos animais aqui no Estado, altera uma lei já existente. E o PL 156 2024, que fala da questão do voluntariado. Deputado, sem palavras. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado, irmão. Obrigado a você que nos acompanha pela TV Assembleia, nas redes sociais, diretamente aqui do Estúdio Multimídia do Parlamento Gaúcho. Mais um pedido de vista. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho